E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, muita instabilidade. Ô coisa louca o tempo, hein? Muita variação. Tem hora que faz um pouco de sol, tem hora que fica encoberto, tem hora que chove, vem aí chuva forte, rajadas de vento, porque tem uma pré-frontal de frente fria chegando, aí esquenta, eleva a temperatura, elevam-se as nuvens também na atmosfera e com tudo isso junto e misturado, vem chuva a qualquer momento no estado de São Paulo. Mais intensa no sul do estado, na divisa com o Paraná, por onde chega a frente fria e ao longo do litoral, por onde a frente fria vai avançar mais rapidamente. Outra coisa é o calor de hoje, vai dar uma boa queda amanhã. Amanhã, 22 graus contra mais de 30 hoje no litoral. Na capital cai um pouco também, hoje 35 graus em São Paulo. No interior ainda 38, quase 40 graus. Tempo que vai dar uma arrefecida no interior, além de maior no litoral e também um pouco mais na capital. Tempo muda, guarda-chuvas à mão e precaução, muito vento, hein? Grande abraço a todos! Comendo o tempo!